A Rabila Meira, a sócia do Meira Briseguela Advogados, um escritório que atende empresas e profissionais liberais no âmbito das relações de consumo especificamente. O que mais me chamou a atenção foi a questão da expansão, ou seja, a gente pode crescer, a gente pode expandir continuando fazendo o que nós já fazemos, sem precisar abrir outras áreas dentro do escritório, ou seja, continuar o escritório especializado, no entanto, expandindo internamente, talvez para outros segmentos, outros setores econômicos, e sempre pensando nas pessoas, na gestão de pessoas, para os profissionais qualificados, para atenderem todos os nossos clientes, assim, ganhando nas indicações. Um grande abraço, foi um grande prazer. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma